Olá, crianças! Sejam bem-vindos! Alguns dias eu vou vir aqui contar algumas histórias para vocês. Eu sou a Fada Mel. Eu trouxe a história A Casa Sonolenta. Vamos lá? Quem escreveu a história foi o Aldrin. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Esta cama tinha uma avó, uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima desta avó tinha um menino. Um menino sonhando em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima deste menino tinha um cachorro. Um cachorro cochilando em cima de uma avó roncando em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima deste cachorro tinha um gato. Um gato ressonando em cima de uma avó roncando em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Um gato ressonando em cima de uma avó roncando em cima de uma avó roncando em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima deste gato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino e deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Gostaram da história, criançada? Essa pulga acabou que acordou todo mundo e todo mundo teve que correr para tomar o café da manhã. Um beijo! Espero que tenham gostado da história. Tchau, tchau! Música Música